Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias, tudo bem? Fique ligado e acompanhe as últimas novidades sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou o Gabriel Rodrigues e aqui você tem um fato novo todo dia. E hoje é política. Parece que enfim encontraram os móveis do Palácio da Alvorada. Como assim só agora? É o que você vai descobrir já já. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e é claro deixe seu like, para não perder móveis como os teus. Brincadeiras à parte, vamos para o vídeo. Pois é, de acordo com o Correio Brasiliense, a Comissão de Inventário Anual da Presidência da República informou ontem na quarta-feira, 20 de março, que encontrou todos os itens que estavam desaparecidos no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Segundo uma conferência realizada em novembro de 2022, faltavam 261 bens. No entanto, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, uma nova verificação constatou que faltavam 83 móveis, utensílios domésticos, livros e obras de artes. A notícia foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo e, posteriormente, confirmada pelo Correio Brasiliense. No início do terceiro mandato de Lula, o suposto sumiço do patrimônio foi motivo de acusações e ataques. No início do mandato, em um café da manhã com jornalistas, Lula expressou indignação com o antigo governo. Abre aspas. Não se exerciaram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo uma reparação, porque aquilo é um patrimônio público. Fecha aspas. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que os trabalhos para localizar os bens foram finalizados somente em setembro do ano passado. Em nota, afirmou que os trabalhos foram finalizados somente em setembro do ano passado, quando todos os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial. Ou seja, houve um descaso com onde estavam estes móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Diante da falta de itens, a Casa Civil gastou quase R$ 200 mil sem licitações com móveis novos para Alvorada. A SECOM esclareceu que os objetos compõem o patrimônio público da União. A acusação do governo contrastou com as declarações na época de Michele Bolsonaro, que refutou dizendo que os objetos estavam guardados no depósito e que o casal petista estava fazendo uso público, acusando ela e Jair Bolsonaro de sumir com o patrimônio da Alvorada. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio da conta do X, o antigo Twitter, acusou Lula de fazer uma falsa comunicação de furto, afirmando que todos os móveis estavam no Alvorada. Abre aspas. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsas comunicações de furto. Fecha aspas. E essa foi a matéria de hoje. Espero que tenha gostado. Comente o que você achou. Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Se cuidem. E lembre-se. Aqui você tem o Fato Novo todo dia.